Bom, nobres amigos de todo o Brasil que acompanham nosso canal da Loja Armazém do Acordeon. Quero apresentar para vocês aqui essa beleza de acordeon. Essa é uma escandale cordovox polifônica em quarta de voz, completíssima. Posso falar para vocês que tem estado de nova, sonzeira, pessoal. Aqui tudo de melhor que precisa ter numa boa acordeon tem aqui, pessoal. A madeira da caixa é mogno europeu, aquela madeira vermelhinha. Voz bince, né, que é o mais importante. A voz bince faz a diferença no instrumento, tá, pessoal? Só o instrumento todo original, praticamente só a tampa, né, que foi mudada, foi trocada a tampa. A tampa do modelo cordovox é muito feia, né? Eu até tenho umas tampas aqui que eu costumo mostrar, ó. Isso aqui vai chegando aqui na loja e a gente joga fora também, ó. Essa tampa aqui faz essa nova aqui, ó. Essa aqui é mais... tem mais beleza, né? Ela solta mais o som. A tampa do cordovox ainda é mais feia do que essa de abafador, tá, pessoal? Então é por isso que a gente troca. Mas o restante é tudo original. O fole aqui, ó. Só pra vocês visualizar o fole. É tudo original. Nem as percalinas não foram trocadas ainda, tá? Pessoal, como sempre falo, eu não sei tocar. Vou fazer uns pequenos arranjos aqui pra vocês... Ouvir o timbre de voz, né? Que tem cada um desses registros. Acredito que seja importante, né? Pra quem quer comprar pela internet, né? A gente... A maior parte das nossas vendas aqui é online. A pessoa compra no Mercado Livre, compra no site da loja. Outras pessoas fazem TED ou Pix. A gente manda por transportadora pra chegar rapidinho. Inclusive, quem faz TED ou Pix, o frete eu pago aqui, tá? O frete é grátis. Mais uma vez, não sei tocar, tá? Por favor, isso aqui é só uma simples demonstração desses registros aqui, ó. Pra vocês ouvirem o timbre que tem cada um deles, tá, pessoal? Vamos aqui, pessoal. De um por um aqui, eu quero mais... Tem que ser mais rápido, senão o nosso tempo acaba, né? Eu só tenho 15 minutos pra mim mostrar o instrumento. Bom, esse é o grave, né? O basson. Pessoal, eu conferi a afinação dessa acordeon, tá impecável. Não tem uma voz presa, nada agarrando. O ponto das palhetas tá com o vozeirão tudo bem solto, tá? Não precisa fazer força, a acordeon tá bem suave. Além de ser um acordeon bem aconchegante pra você tá com ela no colo. Ela tá um protetor de fole, protetor lateral. Daqui a pouquinho eu vou tá mostrando pra você. Quero que você segure aí. Daqui a pouco eu vou mostrar mais coisa desse instrumento, tá? Bom, esse é o basson, né? Esse é o bandanion. Esse é o aboé. Esse é o harmônio. Esse é o acordeon. Esse é o natural. Natural ou master também, né? Ela tem o desarmo lateral. Esse, esse é o mesmo, ó. Né? Esse é o musete. Esse é o violim. Nesse arranjo eu sempre gosto de comentar, né? Várias músicas sertanejas, o modão do trio Parada Dura foram gravado nesse timbre aqui, ó. Pessoal, esse aqui na mão de um acordeonista, um sanfoneiro profissional, faz a diferença, tá? Eu aqui é só boa vontade de querer mostrar o instrumento pra vocês. Mas acredito, pra quem quer comprar, né? É bom se eu soubesse tocar. Bonito. Isso era fundamental. Mas pra quem quer comprar o instrumento, eu acho que já é suficiente, né? Pra pessoa ouvir todos os timbres, né? E eu falo o nome. Inclusive, em vez de quando eu faço uns vídeos aqui com um sanfoneiro profissional, e normalmente os compradores que interessa mesmo comprar me ligam. Sil, faz um vídeo daquele jeito seu. Sabe? Então, assim, graças a Deus, né? Tem um público aí, uma parcela dos telespectadores do nosso canal que gostam do meu sistema, do meu modelo de mostrar, né? Porque de vez em quando tem uns vídeos. O Wilson, o Taquim, faz uns vídeos aqui pra mim. Mas já aconteceu várias vezes. Não, Sil, eu quero comprar. Eu vi o Wilson tocando bonito nela. Mas faz um daquele jeito seu que eu vejo mais o instrumento. Você mostra mais o instrumento. Maravilha. Vamos lá, então. Bom, esse é o violino, né? Agora é o... É o órgão. Pessoal, o teclado é um teclado. Não é fundo, não é raso. Alinhadíssimo. Não bate o sapatilhamento. Ah, pessoal, detalhe, ó. Essa cordão tá eletrificada, tá? Uma eletrificação simples. Porque, pessoal, se fosse eu que tivesse eletrificado ela, pelo instrumento que é, eu colocaria uma eletrificação melhor, uma eletrificação profissional, né? Porque é um instrumento profissional. Só que a pessoa colocou uma eletrificação simples. Vamos dizer assim, uma hobby, uma standard. Você toca em casa. Não é uma eletrificação pra você fazer show, pra você fazer estúdio. Não, ela deixa um pouco a desejar. Se você for fazer palco com ela, tá? Mas pra tocar em casa, assim, é bacana. Acabei de testar ela agora, tá? Eu vou deixar ela, mas é porque já chegou com ela, tá? Não foi eu que coloquei. Olha que órgão, pessoal. Bom, agora o órgão, depois é o... É o clarinete. Pículo. É as oitavas dela também, né? E normalmente os picos é o que mais entopam. Aqui, ó, a pessoa precisa entender, ó. Como é que tá o vozeirão desse instrumento. Nenhuma voz presa, entupida, nada, nada. Pessoal, quem comprar essa acordeon vai levar ela nessa malona dela aqui, ó. Ó a malona dela, que bacana. Essa mala é a original dela. Eu convido você a acessar o site da nossa loja, é esse aqui, ó. Ah, Silvio, como é que eu faço pra me ver ela dentro da mala, pra me ver o jeitão que ela ficou? Acesse o site, www.armazendoacordeon.com.br. Tá meus telefones também, se quiser entrar em contato. Eu acho interessante você acessar, você que tem interesse em comprar, porque nas fotos do anúncio, no site, tá no LX e Mercado Livre também. Mas no site da loja é melhor pra você visualizar. Eu coloco ela dentro da mala, essa mala tem até aquela manta pra cobrir ela depois que você coloca ela dentro da mala. Umas fotos bem bacanas, tá? E além de eu tirar essa tampa aqui, eu tiro foto, eu tiro a tampa e tiro foto do sapatilhamento. Eu tiro esse espino aqui, ó. Tiro foto dos castelos dela pra vocês verem. Se vocês visualizar as fotos internas dela dos castelos, vocês vão visualizar a cápsula da eletrificação que tá parafusada em um dos castelos, tá? Bem bacana. Pessoal, vamos aqui nos baixos, ó. Pessoal natural, né? Esse é um chamameseiro aqui, você toca um chamamé, é o mais médio agudo, né? Médio grave. Médio agudo também, só que outro tom, outro timbre, né? Barrei na tecla aqui atrás. Mas, normalmente, o mais tocado será esse, né? O natural, ó. Opa! Estou esbarrando aqui de novo. Pessoal, vai ter igual, o melhor é complicado. Tudo bem macio, ó. Só pra vocês visualizarem, tá vendo? Tudo bem macio. Quero mostrar pra vocês as alças da acordeão que eu coloquei nova ontem à noite. Olha aqui pra vocês verem. Ainda tá até com plástico, né? Leva as alças novas e vai o plástico de brinde. Pessoal, olha aqui as alças de ombro também nova. Olha lá. Olha o protetor. O protetor não foi eu que coloquei, não. Mas, tá semi-novo, né? Vou tirar ele aqui pra vocês verem como que tá o estado do instrumento debaixo desse protetor. Muita gente, às vezes, coloca protetor pra tampar defeito, né? Olha aí. É o design lateral. Tem um número de série dela aqui, ó. Se vocês visualizarem o site da loja, vocês conseguem visualizar isso aí em foto. Uma das fotos lá no anúncio dela. Eu tiro uma foto aqui, bem próximo. Aqui, pessoal, eu sempre falo, o cordão tá super conservado. Normalmente, o cordão, quando ele é muito tocado, né? Isso aqui fica bem desgastado, essas percalinas. Olha como é que tá o estado. Só o cordão sonzeira. Eu pesei ela agora. Pesou 12 quilos no prego mesmo. Cravado. O teclado, 49 de tecla a tecla. E bruto, vocês vão ter aí 52 e um beicinho de pulga, tá? 52,5. Pessoal, olha a beleza que tá o instrumento. Olha aí. Teclado original, folha original. O que não é original nela é a tampa e as alças. Até a mala é original, tá? Ah, pessoal, tô esquecendo. Senta o dedo aí e escreve no canal. Amanhã eu vou postar uma super 6 toda a skin, tá? Você que gosta aí de tá vendo umas acordeões boas e bonitas, inscreve no canal. Senta o dedo aí, sem dó. Compartilha o vídeo, se você puder dar um joinha aí. Te agradeço do fundo do coração, tá? Pessoal, o valor dela tá no título do vídeo. Enviamos pra todo o Brasil. Frete grátis pra quem faz TED ou Pix, tá? Quem for pagar no cartão, a gente parcela até em 12 vezes. No site da loja ou no Mercado Livre. Você pode estar parcelando. Mas aí eu já não consigo dar o frete. Ah, Silvio, tem juros. Sim, o juro quem cobra não sou eu, pessoal. Muita gente me liga me questionando. Ah, tem juros? Eu vou parcelar, tá com juros. Tá, pessoal, é o ganha-pão da financeira. Se você parcelar no Mercado Livre, é o ganha-pão do Mercado Pago. Se você parcelar no site da loja, já é o PagSeguro. Se você parcelar aqui na loja, a gente parcela também. Aí minha máquina aqui já é o cartão da Cielo. Aí eu ganha-pão da Cielo. Eu juro que eles vão te cobrar, tá? Pessoal, voz, bim, madeira vermelha. Vai na mala original. Tá aqui do meu lado. Escreve no canal. Se você não é inscrito, escreve. Senta o dedo sem dó, compartilha esse vídeo. O peso, 12 quilos. Acabei de medir o teclado agora, né? Pra visitar a loja, entra em contato comigo. Primeiro, tá? Eu tenho uma política de segurança aqui. Pra pessoa estar vindo aqui. E eu preciso conversar com a pessoa. O valor tá no próprio título. O que mais que eu posso falar do instrumento? Olha, quem levar pra casa, vai levar um acordeon pra deixar pros netos. Tá, pessoal? Um acordeon impecável mesmo. Linda, linda acordeon, ó. A parte de baixo do instrumento, aí, ó. Isso aqui é mancha, pessoal. Porque, às vezes, eu passo um produto aqui. Eu fico de frente uma janela. Não é mancha no... É mancha de dedo, tá? De... Das digitais do meu dedo. Não é mancha no celulóide, não. Aqui tá a entrada da eletrificação, ó. Tá? A parte de cima do instrumento também, ó. Vocês podem visualizar aí o tanto que tá bonito. Os fechinhos, tudo perfeito. Tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Estou à disposição de todos. Um grande abraço.